Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou mandar primeiro um tutorial, né? Depois eu vou mandar pra você PDF, alguma coisa se for necessário. Então, você vai entrar aqui no seu perfil, certo? O perfil. Entra no seu perfil pessoal. Isso aqui é um fake meu que eu trabalho, que eu trabalho na internet, então eu preciso de vários perfis que acaba caindo, tá? Vamos lá. Então, isso aqui, ó, você vai publicar por aqui, ó. Marketplace, ok? Então, você vai publicar ali, ó. Entra na sua conta. Da sua conta, você vem vender algo. De vender algo, você não vem aqui, ó. Vender item para venda e nem aqui, nem aqui, ó. Você vai vir diretamente aqui, ó. Diretamente aqui, certo? E aí, você vai colocar tipo de veículo. Carro ou picape, certo? Foto do veículo. Eu peguei algo aqui já, tá? Coloquei um fosquinho que eu acho muito top, fosco. Vamos lá. Tirar isso aqui. Isso. Tirar aqui. Ó, que legal. Então, você já vai vendo como vai ficar o teu classificado, tá? Ó. Aí, você vem aqui, ó. É, localização. Onde que tá? Vamos colocar aqui... Monte... Cião... Minas Gerais. Ó. Quando não entrar, por exemplo, eu coloquei MG e não foi, certo? Aí, você deixa só a cidade, tá? Ó lá, ó. Deu verdinho já, tá? O ano do Fusca. Aí, eu coloco aí, um ano, né? 2002. Nem sei se tem Fusca 2002. A marca do futuro carro é Volkswagen. Eu tenho cinco minutos só nesse historial aqui. Vamos colocar que ele é... Vou pegar aqui. Volkswagen. E Volkswagen, hein? Certo? Modelo X. Tudo vai ter aqui, tá? Kilometragem, tal, tal, tal. Ah, o que mais? Aí, você vem aqui, o preço dele. Ah, uma coisa bem bacana. É isso aqui, ó. Preço. Se eu colocar o preço original do carro, as pessoas vão clicar pouco. Porque as pessoas procuram o preço, né? Então, vamos supor, esse Fusca aqui, vamos supor que seja a Ecosport, né? Essa Eksport aqui, o que eu poderia colocar? Porque eu tenho que atrair pessoas para o meu anúncio, tá? Esse Fusca, vamos falar da Eksport. Eksport, 28 mil, certo? O que é o fonho? Eu posso muito bem colocar 10 mil, 10 mil, tá? Por que, Lopes? Você está mentindo. Calma que eu vou te explicar. A gente que trabalha com vendas, você sabe que a gente tem que ter vários macetes, tá? Estilo da carroceria, aí você vai colocando aí, né? Outro. Você tem que fazer todo o preenchimento para poder ter o máximo de clique no seu anúncio. Porque você vai... Quanto mais clique, melhor. A condição do veículo. Bom. É... Tal. Híbrido, sei lá. Aqui. Agora, aqui, meu. Aqui, ó. O que você vai colocar? Você vai colocar descrição. Descrição. Não coloque em maiúsculo, entendeu? Porém, o que você vai fazer? Coloca toda a descrição, tal, 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 onde está a cidade, entendeu? De preferência, você fala a tantos quilômetros do centro. E no final, você fala, ó. 10 mil no cartão. Opa. Minúsculo. Porque letra maiúscula é gritando, entendeu? Quando você quiser gritar com alguém na internet, você fala em letra maiúscula, tá? Aí, você coloca 10... Coloca certinho, né? Ó. 10 mil. Ó. 10 mil. De... 10 mil no cartão. Ó, que louco, entendeu? E o saldo de... De 18 mil. Aí, coloca tudo direitinho, entendeu? 18 mil, entre parênteses. 18 mil no dinheiro. Aí, dois pontos. Tem que ser tudo especificado. Aceito. Transferência. Piques. Piques. Banco digital. Ou banco tradicional. Tradicional. Entendeu? Ok? Aí, coloca o seu zap aqui, ó. 35. Tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Tá? E aí, nós vamos para a outra parte. Aqui, ó. Tá? Aí, aqui, você vai colocar em todos os outros grupos que tiver o seu perfil. Até 20 grupos dá. Ok? Ok?